Olá, meus amores! Pró Maria, em mais um momento com vocês, meu terceiro ano, aula de número 180, gente! A gente já tem um tempinho aqui juntinho, né? Olha só, nossa aula de número 180. E aí, olha, aproveitaram esse instantezinho aí pra dar aquela, ó, esticada no corpo já, né? Estão aí num local confortável, por favor, e a Pró já avisou. Local confortável, tá? Não é jogado aí no chão da sala, nem jogado no sofá. É como, olha, sentada arrumadinha, horário de aula. Se na escola a gente não fica jogado no chão, muito menos jogado na carteira, não é isso? A gente em casa, nesse momento, a gente também não vai fazer isso, olha. Então, façam como a Pró Maria, olhem a postura de vocês, coloquem todo o material aí, bem perto. Olha, o caderno, lápis, borracha, a nossa garrafinha de água, porque a minha já tá aqui do lado, tá? Tudo organizado, porque vamos começar mais uma aula, mais uma aula da Pró Maria, mais um momento nosso, não é isso? Bom, vamos lá, a Pró vai colocar aqui o nosso material. A nossa aula aqui, olha, de número 180. Jogo Tibitá. Alguém já ouviu? Alguém já brincou sobre isso? Já brincou com isso aí? Pois é, hoje na nossa aula de número 180, teremos uma parte prática deliciosa, né? E, como o nome já diz, é um jogo, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró Maria, com vocês aqui agora. E, né? Alguém suspeita aí o que será esse jogo do Tibitá? Olha o nome de Tibitá. Pô, eu nunca tinha escutado esse nome até, né? Precisar fazer a preparação aqui dessa aula, mas vamos lá. Vamos descobrir. Mas antes, né? Na parte aí do jogo, vamos relembrar algumas coisas. Perceberam que a Pró Maria tá sempre aqui com vocês? Olha, a gente precisa relembrar isso, a gente precisa relembrar aquilo. Vamos dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhada naquilo. Por quê? Porque não existe um conhecimento isolado do outro, a gente precisa de um pra aprender o outro, pra aprender o outro. E sempre, né? A gente tá voltando aqui dizendo, olha isso aqui, a gente vai precisar, vamos relembrar isso aqui. E a nossa aula de hoje, né? O jogo do Tibitá, a gente vai precisar de, ó, relembrar um assunto bem interessante que nem tem, assim, lá tanto tempo, estamos aqui com o tipo Homer, né? Vamos voltar aí nas notações do nosso caderno, vamos voltar aí nos nossos vídeos, né? Para relembrar. Se o que a Pró disser pra vocês aqui, ainda assim, né? Vocês acharem, ah não, eu posso procurar mais alguma coisa aqui, o que a gente vai fazer? Olha, volta lá, né? Nas aulas anteriores e dá aquela estudadinha bacana pra conseguir jogar direitinho, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre os verbos. Pois é, vamos relembrar aqui os verbos. Vocês lembram desse conteúdo? Lembram o que a Pró falou? Pois é, os verbos, gente, constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até mesmo um fenômeno da natureza, tipo, choveu, né? Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. Por que ela é fundamental à nossa comunicação? Vamos pensar aqui com a Pró Maria, tá? Se eu tiro da minha comunicação, do meu falar, né? Do meu falar com vocês. Se eu tiro as ações, o que é uma ação? É aquilo que eu faço, então. Falar é uma ação, não é isso? Falar é uma ação. Chorar é uma ação também. Comer é uma ação. Um estado. Estar é uma ação. Estar é um estado. Um estado como eu estou. Como você está? Estou triste. Estou alegre. Tristeza não, gente. Alegre. Estou o quê? Feliz. Estou animado. Ou um acontecimento. Estou, né? Ó. Aí a gente vai ver o exemplo na hora do jogo do Tibitá. Nasceu. Olha. Como é que está o seu sobrinho? Ele nasceu, ó. E também é o quê? Uma ação. Ou até mesmo o quê? Um fenômeno da natureza, né? Que a Pró falou do chover, relampejar. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação, tá, gente? Por isso que os verbos, eles são fundamentais aí, né? Na nossa comunicação. Porque são justamente os verbos que vão dizer o quê? Aquilo que está acontecendo. A Pró não está falando aqui, ah, as outras classes gramaticais, elas não são importantes. Sim, elas também são muito importantes. No entanto, né? Sem os verbos, a gente não iria o quê? Se eu digo eu, tá, eu o quê? Você. Você o quê? É cristiano. Cristiano, sim. Cristiano o quê? Se eu tenho só o pronome, se eu tenho só o substantivo, eu preciso saber qual foi o acontecimento, né? O que foi que, de fato, né? Essa pessoa fez o que o Cristiano fez. É o quê? Então, tudo isso aí vem de onde? Do verbo. E a gente também falou aqui, né? Que os verbos, eles precisam, né? Olha como ele vai, na verdade, mudar em presente, passado e futuro, né? Porque uma ação, ela pode ocorrer no passado, ela pode ocorrer no presente ou no futuro. E esses são os tempos verbais, né? Que indicam aí o momento em que ocorre essa ação. E que são os tempos verbais? Passado, presente e futuro. Se eu digo, olha, comeu, eu já sei que foi quando, olha, no passado, olha, ele comeu o bolo todo, né? Então, o que foi que ele fez? Ele comeu. Comeu o quê? O bolo todo. Pronto. Qual foi a ação? A ação de comer. E aconteceu quando, ó? No passado. Então, o verbo, né? Eu vou ler a minha frase e vou pensar, hum, quando foi que isso aqui aconteceu? Foi agora, né? Foi nesse exato momento? Se foi nesse exato momento, aconteceu quando? No presente. Se, quando eu ler a frase, né? Eu entender que aquela situação, né? Aquela ação, aquele fato ali, já passou, ele já aconteceu, foi quando? No passado. Mas, se quando eu tô lendo aquilo ali, eu percebo que aquela ação, ela ainda vai acontecer, é o quê? Futuro. Então, eu tenho passado, presente e futuro. A pró, eu preciso estudar, tem alguma regrinha, não se preocupem, né? No decorrer da vida escolar de vocês, né? Vocês vão aprender que existe mais de um passado, que existe mais de um futuro, mas agora, a pró é que vocês aprendam só o seguinte. Leu a frase, identificou se aconteceu, se vai acontecer, né? Ou se está acontecendo. Então, se eu digo, olha, vamos brincar do jogo do Tibitá. Se eu digo, vamos brincar do jogo do Tibitá, é o quê? Isso já aconteceu, isso está acontecendo ou vai acontecer? Pensem aí comigo. Inclusive, no dia a dia de vocês, vocês estão sempre usando verbos nessas três situações, no presente, no passado e no futuro. A grande questão é que a gente se comunica, né? No nosso idioma, que isso é tão natural, tão natural, que a gente não fica... Ah, acabei de falar um verbo. Opa, falei um substantivo. Agora veio um pronome. Não, a gente não faz isso. A gente é apenas o quê? Se comunica. E a importância da aula de linguagem é justamente essa. Mostrar para vocês que tudo isso aí, que já faz parte do dia a dia, olha, tem nome. Cada uma dessas coisas aqui tem um nome. Existem regrinhas que a gente vai aprendendo aí, né? No decorrer do passar do tempo, no decorrer dos anos escolares de vocês. Tá bom? Mas vamos seguindo aqui, né? Bom, ação no passado. A gente tem o momento da fala. Qual o momento da fala? Vou dar uma dica para vocês, né? O momento da fala é o quê? Esse exato momento. Olha, é o agora. Então, o agora é o quê? O presente. Então, a ação no passado, ela ocorreu o quê? Antes do momento da fala. Já, ó, passou. Ó, ação no presente. Ocorreu o quê? No momento da fala. Agora, ó. Bichos que caíam. Aonde? Presente. A ação do futuro ocorrerá depois do momento da fala. Eu não posso dizer. Provânia, né? Eu vou comer amanhã. Faz sentido isso? Se ainda vai acontecer, eu vou dizer o quê? Provânia, eu vou comer amanhã. Então, meu, ó, eu vou ter que, ó, arrumar o meu verbo para que ele dê a, ó, encaixe direitinho de uma coisa que ainda vai o quê? Acontecer. Tá? Então, se eu digo, olha, Paulo comeu amanhã, ó, o mesmo verbo. Paulo comeu amanhã o chocolate todo. Paulo comerá amanhã o chocolate todo. Então, se eu tenho esse amanhã aí, amanhã ainda vai acontecer, eu preciso que o meu verbo também diga isso. Então, a minha frase, quando eu vou falar ou quando eu vou escrever, ela precisa ser pensada, né, e organizada para que tudo combine. Lembra do joguinho que a Pro fez dos pronomes, né, que tinha lá primeira, segunda, terceira pessoa, e que o verbo ele precisava combinar aí? Então, se eu digo, eu comemos, não, nós comemos, eu comi, eu comi, né, eu comi, mas se eu digo, olha, nós comemos, então o meu verbo também vai precisar combinar aí com quem está fazendo, se é singular, se é plural, não é isso? Se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa, então o verbo, né, ele precisa combinar com tudo. Então, antes, né, já que chegou a hora aí de conhecermos o jogo do Tibitá, antes da gente jogar, a gente precisa lembrar de tudo isso, que o verbo, né, tem três possibilidades aí, que a Pro falou com vocês, presente, passado e futuro, e que o verbo também, ele vai precisar o quê? Porque, olha, combinar com a pessoa que está fazendo aquilo ali, então, olha, nós, lembra que a Pro fez esse, até trouxe esse exílio para vocês? Nós vai estudar? Não, nós vamos, eu vamos estudar? Não, eu vou estudar, ele vai estudar. Então, percebam, né, que o verbo, ele vai combinar com cada um desses pronomes aí, que é justamente a pessoa que está fazendo a ação. Então, eu vou, ele vai, e nós vamos. Se eu digo, olha, ela vai, o verbo, ele não vai mudar aí, né, para masculino ou feminino, ele vai mudar o quê? Para a pessoa, né, se é a pessoa que fala, se é a pessoa que escuta, ou se é a pessoa de quem nós estamos o quê? Falando. Então, tudo isso aí, né, é muito importante. O verbo, ele precisa, quando você, a gente for brincar aqui, você precisa ter todo esse conhecimento. Bom, mas vamos lá, né, a gente já fez essa revisão aí do verbo, a Pro já explicou isso em outras aulas, era só para dar aquela lembrada legal aí. Bom, chegou a hora de conhecer o jogo do Tibitá. E o que será esse jogo aí do Tibitá, né, gente? Bom, você vai precisar de um envelope ou vasilha, né, fichas com verbos escritos, papel para montar o placar e relógio. A primeira coisa que tem aqui, ó, você vai precisar de um envelope ou vasilha. Pro, eu não tenho envelope, você pode pegar uma folha de caderno ou uma folha de ofício como essa da Pro aqui, dobra ela, né, ó, é só dobrar assim, tá vendo como a Pro tá dobrando? Dobrou. Aí você pode, ó, como já ficou menor, tá vendo? Ó. Dobrou no formato de um envelope, né, porque às vezes a gente não tem um envelope em casa, não tem uma vasilha desocupada, mas tem uma folha de caderno, tem uma folha de papel, que é isso que já foi utilizado. E aí aqui, ó, gente, eu monto o meu envelope. Pra fechar aqui a Pro, mas aí vai ficar aberto, o que que eu posso fazer? Eu posso passar uma colinha aqui, né, a Pro inclusive trouxe a cola aqui. Fácil demais, a Pro só tá mostrando, na verdade, nem faz parte aí do jogo do Tibitá. Sujou aqui a mãozinha dela de cola, ó, gente, ó. E vim aqui nos cantinhos, ó, aqui, pra mostrar aqui pra vocês, ó, e passa a colinha. Né, a Pro acabou sujando o dedinho de cola, mas... Por que que ela sujou o dedinho de cola, né? Porque, na verdade, essa cola, ela é grande, tem colas que são bem maiores, né? E tem colas que são só aquele tubinho. Aí passou a cola, ó, tá vendo aqui que tá com cola? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo a cola aqui? Não sei se com a luz dá pra vocês verem, mas a Pro passou cola aqui do ladinho e colocou. A Pro na minha casa não tem cola. Se tiver um grampeador, se tiver um durex, né, inclusive a Pro trouxe um durex aqui pra exemplificar pra vocês também, né, deixa eu só terminar de limpar a minha... Meu Deus do céu, sujou tudo de cola. Ó, um durexinha. A Pro trouxe um durex colorido. Não precisa ser um durex colorido não, tá, gente? A Pro só trouxe o colorido que é pra vocês visualizarem. Aí o que que você pode fazer, ó? Deixa eu colocar aqui. Aqui tá uma maneira já de fazer o envelope coladinho, tá vendo? Dobrei aqui a pontinha pra poder guardar e os papéis não caírem. Ou a gente pode fazer de uma forma também muito simples, ó. Dobrou, deixa o pedacinho aqui pra fora, ó, tá vendo? Deixa essa partezinha aqui sobrando. Dobrou aqui. E aí, ó, gente, prático. Dá uma dobradinha aqui, ó. Tá vendo? Dobrou e dobrou de novo. Aqui você pode, quando você dobra de novo, dá duas dobrinhas. Tipo aquele leque que a gente faz quando a gente tá no calor, né? Olha aqui, ó, que a Pro dobrou. Tá vendo as dobrinhas? Dobrou. Você pode passar um durexzinho aqui na lateral, né? Pra tirar um pedaço aqui do durex. E vai colocar aqui, ó. Ó só, tá vendo? Colocou um durexzinho aqui. Se você tiver um grampeador, você pode grampear, né? Ou só deixa dobradinho que já serve. Não tem nada disso, mas tem uma vasilha de margarina? Usa a vasilha de margarina. Provânia? Me consegue a tesoura, por favor? A Pro esqueceu de pegar a tesoura, que agora ela tem uma tesoura sem pontas, gente. E aí o que você precisa? Ficha com verbos escritos. A Pro Vânia trouxe aqui a tesourinha já, ó. Vendo? E aí o que você vai fazer? Obrigada, Pro. Obrigada. Aí você vai fazer as fichas com verbos escritos. A gente já sabe como é que faz ficha aqui, né? A gente vai pegar o papel ofício ou o caderno. Pode utilizar, né? Aqui nesse caso você pode reutilizar papel. Porque não precisa ser segredo nem nada. Você só precisa saber exatamente, na verdade, quantas cintas você vai fazer. A Pro Vânia, ela já trouxe os nomes dos verbos aqui, ó. Aí ela colocou, né? Pra mim dançar, colocou brincar, colocou pular, colocou beber. Aí a questão é o seguinte. Pra Maria, eu preciso utilizar, né? Esses mesmos verbos que a Pro tá falando aí? Não. Você pode pegar uma revista aí, né? E pesquisar outros verbos. Você pode, por exemplo, né? Olhar no jornal. Você pode observar na sua fala aí, né? Outros verbos. Você pode fazer várias coisas, né? A Pro tá cortando aqui as fichas, ó. Tudo junto. É pra vocês perceberem o seguinte. Que preparar o material pro joguinho é bem rápido, né? Pode colocar no copo descartável também, né? Se já tiver um copo descartável aí no copinho. Que aí você utiliza, né? E usa depois. Então vamos lá. O que foi que a Pro Vânia colocou aqui pra gente? Dançar. Dançar é verbo? É, porque eu posso dizer o quê? Eu dancei. Então vou botar aqui, ó. Dançar. Tô escrevendo aqui nas fichas. Olha só, aqui, ó. Dançar. Vocês já sabem que a letra da Pra Maria não é uma maravilha, né, gente? Ó, cantar. Cantar. Vamos pensar em, ó. Aqui tem mais. Ó, a Pro Vânia colocou. Brincar. Brincar é um bom verbo, né? Ó. Eu brinquei, né? Brincar. Pular. Pular é verbo. Ó, existe uma... Pulei, pularei, pulou, né? Mas aí tem uma forma aí que é chamada de infinitivo do verbo, né? Que é quando ele tá numa bandeira que ele não tá, né? Nem com pronome, nem com nada. Tipo, pular. Tá? Ele tá bem tranquilinho ali, que seria o infinitivo. Mas vocês vão ver depois, tá? Agora não. Não precisa se preocupar com isso, não. Bebê, ó. Bebê. Rebê, ri, 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 abraçar. Ah, a Pro Vânia tava muito fofinha hoje, gente. Abraçar, ó. Jogar. Jogar. Viver. Viver. Vou acrescentar mais aqui da leite da Pro Vânia. Falar. Usem, na verdade, coisas que vocês fazem aí no dia a dia de vocês. Tipo, falar. Falar é um verbo. Isso. Falar. Andar. Ó. Aí, depois que você colocou aí, né? Ó. Todos os nomezinhos aqui que a Pro colocou. Aí você vai colocar dentro do seu envelope. Né? Então, aí tem aí. O que a gente já tem? Né? O envelope ou vazia. A gente já fez o envelope aqui. A gente já tem, né? Isso aqui. A ficha com os verbos escritos. A gente já tem também. Deixa eu terminar de fechar o envelope com o durex. Porque o com cola, a cola tá mole pra não grudar nas fichas. Pronto. Pra papel, pra montar o placar, né? Pra não se perder aí no placar. Pronto. Papel pra montar o placar. E relógio. Por que relógio? Porque vai ter tempo. Porque senão a pessoa vai ficar ali, ficar, ficar, ficar. E aí pode ser um relógio de ponteiro. Pode ser o relógio do celular. Certo? Pode ser um relógio do computador. E aí você pode brincar sozinho, não. Esse joguinho aqui você precisa brincar com outra pessoa. Tá? Vou colocar aqui agora. Tá me ouvindo, Pró? Pró, Vânia? Vamos lá? Aí vem as regrinhas do jogo, tá? Apresentarem, né? Trinta cartas. Então aqui dentro do envelope tem que ter pelo menos trinta verbos, tá? Então você pode pesquisar aí, olha no dicionário, olha em vários lugares. E em cada carta haverá um verbo de uma ação comum. Como esse que a Pró colocou aqui, ó. Cantar, né? Andar, amar. E aí o que é que vai acontecer depois? Os participantes, no caso eu e você, terão em seu tempo de descobrir qual é o verbo que está escrito na carta. Mas aí eu vou brincar com o Pró Vânia. O que é que vai acontecer? O Pró Vânia vai fazer as seguintes perguntas. Eu vou sortear a prova e aí você vai fazer o seguinte. É fácil tibitar? E eu só vou tirar o verbo e vou ler. Você vai me perguntando e vai tentar adivinhar. Você vai me perguntar. É fácil tibitar? O que é preciso para tibitar? Onde se tibita com frequência? Você já tibitou hoje? Tibitar é um verbo de qual conjugação? Aí nesse caso da conjugação é porque o verbo, ele possui primeira, segunda e terceira conjugação. Quando o meu verbo terminar em AR, quer dizer que ele é de primeira conjugação. Se o meu verbo terminar em ER, como por exemplo, cadê aqui? Beber. A pronúncia aqui, pronto. Beber. Terminou em ER, quer dizer que é de segunda conjugação. E se terminar em IR, como em partir, é de terceira conjugação. É só a gente lembrar da vogal. A, E, I. Quem vem primeiro? A. Quem vem segundo? É, quem vem terceiro? I. Então, primeira conjugação, segunda e terceira. Mas não precisa perguntar se prominando para a Vânia. Tibitar é um verbo transitivo ou intransitivo? Aí são perguntas que aí, o do jogo Tibitar, que vocês vão aprender lá na frente, mas já fica a dica aqui para vocês, tá? Vamos lá, Pró? Deixa eu ver aqui. O jogador, você vai criar uma frase depois, tá? Com o verbo que foi sorteado e dirá para a equipe adversária, no caso você. Mas aí eu vou cobrir o meu verbo com Tibitar. A expressão Tibitar vai substituir o verbo que é esse que pretende descobrir. E aí a gente vai fazendo aí, e à medida que a gente for fazendo, a gente vai explicando para os meninos. Vai lá. Vou, opa, peraí. Pronto, tô aqui na aula. Vamos lá. Vou sortear, mas você não pode ver, você tem que ficar escondida. Você já quer pescar. A Vânia quer pescar, gente. Ela já quer sortear, ela ainda quer pescar. Já olhei aqui, vai para lá, olha para lá. Ó, gente, quem é o verbo. Tá vendo? Pró, Vânia, tá ali tentando pescar, mas eu não estou deixando. Vai lá, pergunte para a Vânia. Esse verbo Tibitar, eu já Tibitei hoje? Não, eu não Tibitei hoje. Eu não posso Tibitar. Não. Vai lá. Tibitar é uma ação que já... Esse verbo... Que conjugação é? Tibitar, primeira, termina em AR. Ó. É uma ação que poucas pessoas fazem, mas que tem aqueles especialistas que fazem? Todo mundo faz, todo mundo faz. Tem especialista, mas todo mundo faz. Não Tibitei hoje ainda. Eu não Tibitei hoje, eu não posso Tibitar. Eu não posso Tibitar porque a Pró está dodói e não pode Tibitar. Dei uma dica boa aí agora, viu? Então é pular. Não é pular. Quer que eu faça a frase? Vou fazer a frase para a Vânia. Tá vendo? Eu gosto muito de Tibitar. Eu Tibito muito no São João, mas não Tibito muito no Natal. Dançar. Dançar. Vamos para o próximo. Vamos lá. Vou outra. Tá, vamos lá. Pergunte. Estou botando aqui no cantinho as fichas. Eu já Tibitei hoje? Não, eu não Tibitei hoje. Você ou eu? Você? Eu não. Eu não Tibitei hoje, não. Eu mostrei para vocês, gente, o que era? Espera aí para a Vânia, que eu acho que eu não mostrei para eles, não. Olha, gente. Eu não Tibitei hoje, não. Por que frequenta você Tibita? Eu Tibito todo dia. Todo dia. Hoje não, hoje não. Não tive tempo de Tibitar hoje. Tive que trabalhar. Tive que trabalhar. Tive que trabalhar. Vamos lá. Os meninos amam o Tibitar. Esse Tibitar é movimentar muito o corpo? Esse Tibitar você pode movimentar muito o corpo, você pode fazer parado. É pular. Não, porra. Como é que eu pulo para o lado? Parado? Ela disse pular. Vamos lá. Quer que eu diga uma frase? Diga a frase. Eu gosto muito de Tibitar. Eu Tibito em casa usando um aparelho. Posso Tibitar com o meu celular. Posso Tibitar com o computador. Digitar? Não. Digitar? Não, porra. É jogar. 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 Eu posso fazer em movimento, posso fazer parado. Você não perguntou a conjugação também, está vendo? Ah. Vamos lá. Vamos pegar outro verbo, viu, gente? Vou pegar outro verbo aqui. Eu estou sorteando, inclusive, olhando o que eu vou pegar para ela. Não, isso é difícil. Ah, gente. Jesus. Pronto. Peguei outro aqui. Está fácil, ó, gente. Vamos lá, Pró. Você pode Tibitar? Mostro. Já Tibitei isso muito hoje. Foi bom? Não está sendo, não. Não está sendo muito bom, não. Ai, gente, esse jogo é maravilhoso. Não, não está sendo muito bom. Você Tibita em qualquer lugar? Na maioria dos lugares. Tem alguns lugares que é proibido você Tibitar. Pouquíssimos, eu acho. Só por segurança mesmo. Movimenta quando está Tibita, não? Movimenta, movimenta. Pode pular? Eu acho que a Provânia está com algum problema com pular, gente. Eu desconfio. Tudo dela é pular. Tudo que eu sou Tibita, não. É pular. É andar, Provânia. Quase. Quase, né? Porque andar e pular, gente, é praticamente a mesma coisa, né? Deixa eu ver um aqui, Provânia. Aqui, peraí. Pronto. O outro aqui agora, ó, gente. Já está acabando. Ai, estava tão bom. Está vendo? Vamos lá, Provânia. Não. Tibitar não é movimentar. Ela perguntou isso. Já Tibitou? Já. Já. Qualquer lugar? É. Qualquer lugar? Tibita em qualquer lugar. É. Eu Tibito em qualquer lugar. É bom Tibitar? É. É bom Tibitar. Depende não. Peraí. Depende. Depende. Isso depende, né, gente? Tem coisa que não é bom Tibitar, não. Tem coisa que não é bom Tibitar, não. Comer. Ela disse que é comer, gente. E eu estava procurando aqui desde cedo ver. Eu acho que eu não coloquei o comer aqui. É beber. Ela só chega a pé. Ela só chega a pé. Mais uma, mais uma. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Pronto, ó. Fácil. Essa é fácil. Vamos lá. Rápido. Tibitar é movimentar o corpo? Gente, ela está procurando pular. Ela vai ficar procurando pular. Tibitar é pular, movimentar o corpo? Não. É movimentar o corpo, mas bem de levinho. É, de levinho, né? Vamos botar. É um movimento médio. Você já Tibitou hoje? Muito. Muito já. Tibitai muito hoje. Aqui no espaço ou em casa? Aqui, em casa, Tibit, em tudo quanto é que é lugar. Não para de Tibitar. Faz parte do seu dia a dia. Com certeza. Faz parte do meu dia a dia, faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. Tibitar. Vou dar uma dica. Vou falar a frase, tá? Eu Tibito o tempo inteiro. Minha tia dizia que eu Tibitava pelos cotovelos. Falar. Dei até uma dica, né? É possível que o Provânia não vai falar agora. Pronto, o Provânia acertou. Tá vendo aí? Bom, infelizmente, estamos chegando, né? No finalzinho da nossa aula. Que dó, né? Sintam-se todos aí já, desde agora, né? Tibitados e Tibitados. Ou seja, abraçados e beijados. Brinquem aí na casa de vocês. É muito divertido. Eu queria, inclusive, ter mais tempo aqui para brincar com Provânia, né? Esqueci de colocar o verbo principal, que era comer. A prova é compartilhar aqui o... Gente, é só a prova compartilhar aqui o slide para estar arrumando aqui o material dentro do envelope para deixar tudo organizado, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu só... Aí, pronto. Não esqueçam do quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Se você for substituir pelo Tibitá, Tibitem as mãos, Tibitem álcool em gel e Tibitem máscara, né? Um beijo de Promaria e até a nossa próxima aula. Sinto-se todos aí, Tibitados, Tibitados.